Vou acionar Marcos Guimarães agora, está acompanhando uma operação da Polícia Civil de Trindade que prendeu um monte de gente aí, investigados. Por quê, Marcos? Boa tarde. Eu, Luaras, boa tarde pra você, boa tarde pra todos que nos acompanham aqui pelo Balanço Geral. Foram 10 pessoas presas, pessoas aí suspeitas de envolvimento com homicídios, crimes contra a vida aqui na região. Vou começar conversando com o delegado. Delegado, boa tarde pro senhor. Explica pra gente, todas essas pessoas tinham envolvimento com crimes contra a vida, com homicídios? Boa tarde, boa tarde, Luaras, boa tarde, amigos de casa. Bom, nós deflagramos no decorrer dos últimos sete dias, a gente prendeu 10 homicídios. Oito deles estavam nas ruas e cometendo crimes, a mando das facções organizadas, Comando Vermelho e ADE. Esse pessoal tinha função bem determinada na facção criminosa organizada. Então, tinha aquele que levantava os endereços, que era responsável por fotografar o alvo, aquele que tinha como objetivo agrimear as armas e coordenar a ação deletiva, aquele que pilotava a motocicleta e aquele que normalmente ia executar. A gente conseguiu delimitar a culpa de cada um e a gente descobriu que, dos homicídios investigados nessa operação, todas as vítimas também tinham ligação com o tráfico de drogas. E, segundo os próprios presos, a determinação vinha sem o executor sequer conhecer a vítima. Ou seja, não tinha nenhum caráter pessoal. Era sempre a morte praticada pela bandeira e em prol da organização criminosa. A gente visa combater esse tipo de crime, é um crime extremamente vil, extremamente inaceitável pela polícia civil. E agora estão presos. Pediremos a conversão das prisões, que são temporárias ainda, em preventiva. E esperaremos, com isso, deixá-los afastados do convívio social, a fim de a sociedade ter a paz social que ela espera e que ela merece. A gente vê aí muitos homicídios praticados, às vezes por uma discussão, às vezes por um crime passional. Mas, nesse caso, não. Era um grupo organizado com o fim de matar. Sim, a gente não teve esse tipo de homicídio apartado. A gente fala de causa diversa, como objetivo dessa investigação. E, sim, tirar os faccionados, porque a gente acredita que isso vai ajudar a gente a diminuir ainda mais os índices de criminalidade aqui na cidade, Olores. A gente vem tendo esses índices diminuídos desde 2019, quando tínhamos 45 homicídios. Em 2021, já tivemos apenas 25. E, nesse primeiro trimestre, só tivemos 5. Então, a gente acredita que, tirando o assassino da rua, a gente, pelo menos, evita a morte de mais 3. Porque, normalmente, o rapaz, ele não mata só uma pessoa. Ele vai matar mais um, mais dois. E, depois, alguém da facção rival vai vir e vai matá-lo. Então, com isso, a gente espera contribuir nos moldes da lei para evitar mais crimes. Olores, tem uma pergunta, Olores? Eu queria só ver se eu entendi correto. Correto. Muitas dessas pessoas que estavam matando, nem conheciam as pessoas que foram mortas? Olores está perguntando. Muitas dessas pessoas que cometiam esses crimes, que matavam, elas nem sequer conheciam as vítimas? Exatamente isso. Normalmente, recebiam a localização de um local onde ela se encontraria com outro agremiado da mesma facção. Normalmente, para ir na missão que eles falam. Lá, eles recebiam, através de fotografia por celulares, a foto de quem deveria ser morto e o endereço que era levantado por outra pessoa da facção. Essa foi apenas a primeira fase da Operação Impactos, idealizada pela doutora Silvana Nunes e que tem como objetivo reduzir os índices de criminalidade, não só aqui, mas em toda a regional de Trindade. Então, Olores, eram pessoas que eram pagas para matar. A gente está aqui ao lado também da doutora Silvana Nunes, da delegada regional. Doutora, essa operação, ela não termina agora, né? Ela continua em busca de outros alvos e também até mesmo dos mandantes desses crimes? Exatamente. Boa tarde, Olores. Boa tarde a todos. É uma... nós vamos desencadear... A Polícia Civil, através da 16ª Regional de Trindade, fez um planejamento para que, até o final do ano, nós tenhamos, no final de cada mês, uma operação que vai impactar positivamente a sociedade goiana e impactar e desorganizar a ação dos criminosos que ainda insistem em agir aqui no Estado de Goiás, especificamente na nossa região metropolitana. Essa primeira ação, o GH, foi escolhido porque ela vai diretamente na questão dos faccionados que, como é sabido, não só o crime contra a vida que eles praticam, e sim uma outra série de crimes que desencadeiam essas organizações faccionadas. E tivemos um sucesso aí de colocar 10 homicidas no presídio, entregando ao Poder Judiciário com provas robustas, com a esperança e quase certeza do que temos em provas de inquéritos que estão há muito tempo sendo apurados, que serão condenados, se assim o Judiciário entender. E, com isso, a gente vai passar para a sociedade, e espera-se que eles permaneçam presos, para a sociedade um tempo de maior paz, e que realmente a gente diminua a criminalidade aqui na região, que nos últimos quatro anos realmente já vem diminuindo bastante, mas a ideia é que a gente, quiçá, um dia zere esses índices criminais no nosso Estado. Que assim seja, né? Mas, doutora, detalhe que não são apenas aquelas pessoas que apertam o gatilho ali, que atiram, né? Como elas eram pagas para matar, tinha também aquela pessoa que conduzia a motocicleta, né? Era toda uma quadrilha organizada, né? Eu vou pedir para passar para o doutor Douglas, que a minha parte, ela é de logística, e o doutor Douglas é o que está responsável pelas investigações. Perfeito, a gente repassa a pergunta aqui. Doutor Douglas, mas é exatamente isso, né? Não apenas aquela pessoa que aperta o gatilho, tinha todo um esquema, aquele que conduzia a moto, uma outra pessoa que recebia o valor, né? Sim, nesse sentido, a gente prendeu, inclusive, uma pessoa que tinha uma loja no Camelódromo de Campinas que arquitetava toda a ação. Então, de longe, a pessoa se passa como comerciante, mas, de fato, ele ofere renda, mesmo é com tráfico de drogas. E mandando o pessoal, no caso aqui de Trindade, cometer esses crimes. Alguns dos líderes não estão mais no Estado, eles fugiram daqui para o Rio de Janeiro, mas, pelos celulares, acabam tendo o poder de coação, de comando sobre seus subordinados, né? A gente tem investigações e andamentos com relação a outras lideranças, contudo, com relação aos casos em específico que foram investigados agora, todos os mandantes, arquitetores desses crimes também estão presos. Geralmente, esses líderes, eles davam as ordens de longe pelo celular mesmo? Exatamente. E o que é mais interessante a gente notar é que está mudando um pouco a característica do crime de homicídio. Há três, quatro anos atrás, normalmente, o homicida conhecia o criminoso rival. Hoje, já não existe mais isso. Só é por um comando. É o crime delivery. Portanto, Lóres, dez pessoas presas nessa operação aqui da Polícia Civil, viu? Muitas vezes, esses crimes acontecem, essa turma aceita matar como forma de batizado para entrar na facção criminosa. Ele precisa mostrar para os chefões que ele tem coragem, que ele é valentão, aquela coisa toda, vai lá, mata e depois ele recebe ali, é batizado para entrar. Essa é a expressão que eles utilizam. Obrigado, Marcos. Parabéns aí à Polícia Civil. Pelo menos dez estão fora de circulação num momento como esse.